A CIDADE NO BRASIL 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 E EDUCAÇÃO E A CIDADE NO BRASIL 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 Vão lembrar de mim, vim com minha bandeira, hein, João? Eu sou brasileira, né, você? Obrigada pelo seu trabalho aqui, né, por esse trabalho divulgado, você brasileira. Muito obrigada, fico muito feliz. Eu que fico feliz de estar aqui. Espero que você vá na Bahia pra gente poder, pra poder te receber no tomarote lá. Muito pra poder dar uma entrevista da más caprichada, com calma. Você chega um pouquinho antes do carnaval, que nos dias de carnaval é uma loucura. E eu fiquei muito feliz, seu carinho, sua alegria, seus amigos, seus foquitos que eu te trouxe. O tape é terminado, o que eu posso fazer? Eu vejo as suas emoções, é muito legal. Se você gostou, eu também. Amém, perdão! Eu pulo do alto da torre só por você E subo no topo do mundo tentando encontrar seu olhar Riqueza nem ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito o tesouro guardado pra te dar, te amar O que você quiser tem em mim Tudo que há em mim eu te dou Tudo, 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 amor Tudo, tudo, tudo Diz quanto custa o seu sorriso Diz quanto custa o seu amor Faço o que for preciso Faço tudo o que preciso for Eu pulo do alto da torre só por você E subo no topo do mundo tentando encontrar seu olhar Riqueza nem ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito o tesouro guardado pra te dar, te amar O que você quiser tem em mim Tudo que há em mim eu te dou Tudo, 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 amor Tudo, 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 tudo O que você quiser tem em mim Tudo que há em mim eu te dou Tudo, 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 amor Tudo, 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 tudo Eu pulo do alto da torre só por você E subo no topo do mundo tentando encontrar seu olhar Riqueza nem ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito o tesouro guardado pra te dar, te amar Tudo, 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 amor Riqueza nem ouro eu tenho a oferecer Rádio Pulsabrasil.com Primeiro lugar Absoluta E aí E aí